Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, olá nossa querida região, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, vem junto aqui com o Nilson Araújo nesta linda manhã, hoje é segunda-feira dia 30 de dezembro de 2019, é o penúltimo dia do ano, e você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp que é o 997-824426, você manda aí as suas reivindicações, os problemas do seu bairro, da sua rua, isso, nós estamos aqui para servir você, viu, isso mesmo. Bom, e eu começo falando, ai, 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 hein, começo falando dos servidores públicos aqui de Santa Bárbara do Oeste, tem reclamação, é por isso que eu falo, você tem que tomar muito cuidado com o que você diz, com o que você promete, com o que você fala, né, nem todos os servidores municipais aqui de Santa Bárbara do Oeste receberam aquela bonificação de R$ 150,00 correspondente ao abono natalino anunciado pelo prefeito Denis Zandia em seu programa de rádio, R$ 150,00, pois é, olha aí, ó, foi pago lá, né, dia 27, né, parte aí desses R$ 150,00, né, para alguns servidores, ou seja, quando eu falo alguns, porque não foi para todos, né, é, veio junto esse valor com o cartão alimentação, que foi antecipado, o cartão alimentação que é pago sempre no dia primeiro de cada mês, foi antecipado para o dia 27 de dezembro, mas, olha aí, nós recebemos algumas denúncias de trabalhadores, trabalhadoras que estão indignadas, porque o que aconteceu? Esses trabalhadores, eles estão parados, estão de licença e eles não tiveram aí esse crédito de R$ 150,00, eles tiveram de se afastar, por exemplo, alguns, alguns por licença maternidade, é, trabalhadores, servidores que trabalharam, é, o ano todo e tiveram que se afastar agora no final do ano, esses aí não receberam, em nota divulgada na rede social, o prefeito Denis Zandia, é, falou sobre esse abono e também da antecipação do cartão alimentação, escreveu assim, abre aspas, além disso, o valor do cartão alimentação será acrescido de um bônus de R$ 150,00 para todos os servidores, fecha aspas, todos os servidores, quando se fala em todos, é, não se exclui nenhum, tanto quem está na ativa, como também quem está afastado aí por algum problema, mas, é, há essa cobrança agora, né, há essa cobrança, que agora a prefeitura terá que se, é, manifestar, justificar, sei lá, fazer o que, para dar uma posição para esses servidores que não receberam o bônus de R$ 150,00. Olha, um acidente gravíssimo e fatal, ocorreu por volta das 4h45 da tarde, é, de ontem, vitimou a jovem, é, 21 anos, né, 21 anos, muito nova, ali na avenida São Jerônimo, em Americana. Ela estava com a moto dela, quando ela teria perdido ali o controle, né, de direção, a moto que ela estava pilotando, perdeu o controle, caiu, ela foi passar numa lombada, e aí, ela acabou batendo na traseira de um carro que estava estacionado, olha o que fez com a traseira do carro, hein, jovem aí, ó, 21 anos, muito bonita, olha, uma vida inteira pela frente, passou o Natal e veio essa tragédia, é, para a família, hein, é, muito triste mesmo, a gente fica, é, indignado com uma situação dessa, infelizmente, são coisas que acontecem na vida, é, pode acontecer na vida de qualquer um, pode acontecer na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um, então, é, é o trânsito brasileiro, lá na avenida São Jerônimo, em Americana. Olha, é mais uma morte, só que essa morte aqui em Santa Bárbara do Oeste comoveu muita gente, é, morreu na manhã de ontem, vítima de AVC, no último dia 19, ela já não estava bem, a missionária Antônia de Fátima, Paixão de Andrade, 60 anos, pastora Fátima, assim como era conhecida, congregava na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá no bairro 31 de março, essa aqui, né, a pastora, olha aí, ó, Deus, é, conforte aí os corações, né, da, de seus familiares, dos amigos, dos irmãos, lá, é, que participam da Ministério Madureira, lá no bairro 31 de março, vai deixar saudade, sem sombra de dúvidas, pessoas, você, a gente pôde ver aí, é uma repercussão muito grande nas redes sociais, uma pessoa muito querida, e o que a gente tem a falar é que a gente sente muito, né, olha aí, quantas mortes nesse ano de 2019, em pessoas que a gente nem estava esperando, e até eu estava comentando com o pessoal aqui da nossa redação, é, inclusive, artistas, aí, eu estava vendo mais de 18 artistas, é, deixaram, é, esses dias, inclusive, faleceu aí o, 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 o Jorge, né, o Jorginho, né, é, autor, é, e agora a mãe dele também faleceu, né, no início desse final de semana, é lamentável, lamentável. Vamos falar de solidariedade? Isso mesmo, é uma ação social ao café solidário, hoje, pela manhã, os coletores, é, vão ter uma surpresa aí, é uma surpresa pré-anunciada, né, porque o Juraci, que é o Juraloco, assim como é conhecido, ele é Juraloco, mas no bom sentido, viu, gente? Ele está realizando, em sua casa, um café da manhã especial para os garis, para os coletores de lixo, que, por sinal, é só que, ó, eu tiro o meu chapéu para esses profissionais, viu? Até eu coloquei a mão na massa lá, ó lá, já pela manhã, cedinho, é, está pensando o quê? Aqui a gente dá notícia e a gente põe a mesa num lugar, tira, põe no outro, olha aí, ó, gera muita gratidão, valorização, solidariedade, é, esse é o segundo ano consecutivo, vizinhos, amigos, lá na Rua Polônia, no Jardim Europa, falou aqui comigo, com a nossa reportagem, eles se mobilizaram para ajudar nessa ação social, põe o povo falando aqui no jornal, vai lá! Bacana, né, porque também, aqui no Jardim Europa, eles trabalham muito bem e vamos sempre fazer um café da manhã para eles. Eles trabalham dobrado bastante, né, mas vamos aí, vamos fazer um cafezinho da hora para eles, quando eles chegarem aqui, vão descansar dois minutinhos e beleza! São guerreiros, são guerreiros, trabalhadores, faz um serviço bem feitinho, viu, a gente não tem que reclamar não, eles catam mesmo e levam embora, e não tem reclamação não, são gente boa, sempre simpáticos, são legais, educados, são gente boa! Todo mundo está colaborando, eu fui na correria buscar uns pães ali, estava demorando, mas nós estamos aí, agora nós vamos começar a ajeitar a mesa lá. Agora, é uma correria, né, mas é muito gratificante também, né? Com certeza, viu, com certeza gratificante, é isso, é muito bom demais! Aê, Jura Loco, grande Jura! Viu só, só que os dois minutinhos não é só dois minutinhos não, viu, é mais, eles merecem mais, parabéns! E é isso aí, ali todo mundo ajuda, viu, isso que é importante, muito bom! A gente tem que mostrar, não é querer aparecer, né, o Jura estava falando comigo, não é você querer se aparecer, é a gente mostrar esses atos, essas ações de solidariedade, para que ações, assim, positivas, também possa mobilizar aí a população, as pessoas, para que elas façam também o mesmo, né, a corrente do bem! Isso é bom, final de ano, pessoal lá dos coletores de lixo, eles merecem nota mil para o Juraci, o grande José Silva, o Jura Loco! Bom, vamos mandar alô aí, pessoal que está na internet, aí nos assistindo, acompanhando, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, viu, gente? Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei, e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. A Sônia Andrade, oi, Sônia! É a Kelly Castelen, o Erasmo Francisco, grande Erasmo! Erasmo, tenho um grande carinho por você, viu, o grande amigo! O Luiz, ô, Luiz! Lá no Conjunto Romano, puxa vida, assistindo a gente, um abração para você, Luiz! Silvia Rosada, Ademilton Mariano da Silva, o Alain Rodrigues também, grande Alain! O Hélio Pereira de Souza, olha aí, a Daiane Godói, a Daiane que é nossa internauta, olha aí, ela diz aqui, ó, grande exemplo e com ações assim que o mundo precisa, uma bela corrente do bem em Santa Bárbara, juntos somos mais fortes, é isso mesmo que eu disse, né, a corrente do bem, né, Daiane? Um abraço para você aí e também aí para os seus filhos, um ano novo cheio de realizações, um ano novo cheio de paz, amanhã é o último dia aqui do nosso jornal, última edição do ano e nós vamos estar aqui ao vivo para todo o Brasil, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha diariamente aqui pela TV SB Notícias. Então, compromisso e encontro marcado amanhã, tá? Aqui no Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, um beijo no seu coração. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho